Ainda está por vir alguém com teu sorriso Que me tire do sério e fale o que eu preciso Que arranque essa dor que possa me curar Eu sonho toda noite, penso o dia inteiro Uma hora é saudade e outra é desespero É fato que eu te amo e não dá pra negar Você nunca me ouviu, não soube me dizer O que acontecia entre eu e você Não me deu outra chance para te provar Me perco nesse teu jeito tão deslumbrante É coisa de outro mundo, é tudo fascinante Me lembro dos momentos, me pego a chorar Cada lugar que eu olho eu vejo se te encontro Se me desse outra chance eu estaria pronto Pra te dar um valor que eu não pude te dar Você nunca me ouviu, não soube me dizer O que acontecia entre eu e você Não me deu outra chance para te provar Não me perco nesse teu jeito tão deslumbrante Não me perco nesse teu jeito tão deslumbrante É coisa de outro mundo, é coisa de outro mundo É tudo fascinante Me lembro dos momentos, me pego a chorar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na O meu irmão